Olá, tudo bem? Você sabe como se fala defasado quando algo está defasado em inglês? Vou te ensinar nessa aula. Deixa eu compartilhar a tela. Então, olha só. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o que está defasado, né? Então, se for salário, para salário especificamente, a gente usa lag, lag, ok? Que é um verbo que significa, ele tem um sentido assim, de mover mais devagar que os outros, né? E ficar para trás. Que é justamente isso que acontece quando o salário está defasado, né? Os outros salários já estão progredindo e o seu está lá paradinho, né? Infelizmente. E aí, olha só como a gente pode falar isso, tá? A gente usa a construção de uma forma diferente do que a gente falaria no português, tá? Então, por exemplo. Então, ela conversou com seus amigos que trabalham em outras empresas e descobriu que o seu salário, o salário dela está defasado em mais de 25%, ok? Então, aqui a gente fala is lagging, tá? Não is lag, ok? Então, que está defasado, está defasando, né? Está aqui, ó. Está movendo mais devagar e ficando para trás em mais de 25%, tá? Another example. Então, apesar dele ter conseguido um aumento de 10%, o seu salário, o salário dele, né? Ainda está defasado, tá bom? Então, even though he got a 10% raise, his salary is still lagging. How about you? Do you think your salary is lagging? Então, e você? Você acha que o seu salário está defasado? Tell me about this. Me conte sobre isso. E para outras coisas, tá? Então, defasado no sentido de antigo, de desatualizado. Então, preço defasado, sistema defasado, processos defasados, procedimentos defasados, dados, informações. A gente usa outdated or out of date, tá bom? Então, só o salário que a gente usa, uma construção diferente, tá? Então, por exemplo, Your systems are outdated and this can bring several problems to the company. Então, seus sistemas estão defasados, né? No sentido de antigos, desatualizados. E isso pode trazer vários problemas para a empresa. We had many outdated processes and this cost us a lot of money. Então, esse cost aqui é de custar, de custou no passado, tá? Por isso que não está conjugado, ok? E cost, o verbo cost, é cost, cost, cost. Então, ele é igual nos três tempos, tá? Então, nós tínhamos muitos processos defasados e isso custou, nos custou muito dinheiro. Nós teremos que revisar o relatório inteiro, pois a informação estava defasada, antiga, desatualizada. Nossos preços estão defasados, pois eles não foram ajustados por mais de quatro anos. O problema é que eles fizeram essa decisão baseada em dados defasados, antigos, desatualizados. Então, nossa verificação normal, regular de segurança cibernética está severamente muito desfasada, desatualizada, antiga. Nós precisamos atualizar nossos procedimentos urgentemente, ok? Então, outdated or out of date para outras coisas, né? Procedimentos, dados, informações, preços, sistema, servidores, tá? E para salário, usa lag, mas construindo dessa maneira. The salary is lagging, alright? Or his salary is still lagging, tá bom? Então, é isso aí. Anota no seu caderno os significados, as construções, as palavras diferentes que são usadas, né? Anota também as frases de exemplo que eu dou, que elas ajudam bastante a entender melhor, né? E ver melhor a diferença de contexto e crie frases também para você treinar. E se tiver dúvidas, comments. Bye, bye!